Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vlog por aqui E hoje eu trouxe pra vocês dicas de receita para o Natal Gente, tava muito ansiosa pra começar a fazer as receitas E hoje vou fazer uma doce e uma salgada, uma opção de sobremesa E uma opção para o seu jantar de Natal Que é uma coisa assim que aqui em casa a gente ama muito Que é tender Então vou fazer um tender assado, recheado assim ó Delicioso, tenho certeza que vocês vão amar E uma receita assim que une duas coisas maravilhosas Que é o pavê e o panetone Então vou fazer um pavetone de chocolate junto com vocês Tenho certeza que vocês vão amar, não tem como ficar ruim pavê e o panetone né Então eu espero muito que vocês gostem Então se vocês gostaram já vou pedir no começo do vídeo Pra vocês não esquecerem de deixar o like Assim ajuda a gente trazer mais conteúdo pra vocês de Natal Se inscreve no canal se não for inscrito Caio aqui de paraquedas por conta da receita Seja bem vindo ao canal Tenho certeza que vocês vão gostar e se divertir muito com nossos vídeos E aproveita e segue a gente lá Nas redes sociais que eu sempre deixo aparecendo aí E na descrição do vídeo Então vambora começar a receita que eu vou falar pra vocês Tudo o que vocês vão precisar é super fácil, rápido Vou começar pelo tender Porque ele precisa assar Então vai demorar mais tempo Deixei os ingredientes já aqui tudo separado Nossa estrela principal O tender Esse aqui que eu compro é o tender bolinha Aí pra fazer o nosso tender vai precisar de legumes Os legumes que eu vou usar serão Batata e cenoura Ah não gosto de batata ou não gosto de cenoura Você pode usar o legume que você achar melhor Fica a seu critério A seu gosto No caso aqui em casa a gente adora batata e cenoura Então vou usar batata e cenoura Bacon fatiado Tá vendo que a fatia tá generosa né Tá bem gordinho Então pra dar sabor E ficar ali ó Agregar mais sabor Ao nosso tender Então bem generosa Aí eu vou fazer um molhozinho Que é pra regar o tender Então pro molho eu vou precisar De mel Temperinhos de ervas finas Que no caso aqui eu tenho alecrim e orégano Mas aí pode ser o tempero Que você achar melhor Ervas finas O que você achar melhor Suco de um limão Manteiga Ou margarina Aqui em casa eu uso manteiga de coco Então é ela que eu vou usar E dois dentinhos de alho Aqui tem mais de dois dentes Porque eu coloquei assim bastante Pra poder mostrar pra vocês Meu alho tá amarelo Porque ele fica na geladeira e fica assim Ele já fica triturado na geladeira E ele acaba ficando amarelado Mas não interfere em nada Agora vamos começar Porque é muito fácil essa receita Ela leva mais tempo a sono Do que eu preparo Já desembalei o tender Agora eu vou fazer fatias do tender A fatia vai a seu critério Então Agora que o tender é todo fatiado Eu vou começar a montagem Vou pegar Assim ó Colocar Batata em volta Que a batata vai servir como apoio Pra ele ficar em pézinho Aí agora entre uma camada e outra Eu vou colocar Cenoura E bacon Uma fatia de bacon Cenoura eu vou colocar duas fatias Porque a cenoura tá pequena Em cada camada Vai fazendo isso até Terminar o tender Olha como ficou lindo Gente, tá perfeito Só assim já está apetitoso Aí agora eu vou temperar As cenouras que sobraram Eu fui jogando assim ó Em volta Porque aí ela vai assar junto com a batata Agora eu vou temperar De tempero eu vou usar orégano E alicrim Eu acho que alicrim combina muito Com batata assada Então eu vou jogar assim ó Alicrim E por cima do tender Eu venho com o orégano Eu acho que vai dar muito bom Só que já estava perfeito pra assar Mas agora vamos fazer o molho Que é pra gente regar aqui o tender E levar pra assar Já separei aqui a panelinha Vou fazer o molho Vou usar uma colher de manteiga Que já está derretido Por causa do calor Manteiga, margarina Ou o que você achar melhor O alho Tem que ligar o fogo Tá mulher? Vou ligar Porque eu não vou botar tudo Pra não queimar Deixar dourar o alho Quando o alho já estiver quase douradinho Eu venho com um pouquinho de mel O mel É a gosto Deixar reduzir um pouquinho Eu acho que o tender combina muito Com o mel Suco de um limão Aí O que eu esqueci de falar com vocês Pra dar um toque Finalizar Um tipozinho de molho inglês Mas pode ser o churro também Bem Agora eu vou deixar ele ferver Que ele vai engrossar um pouquinho Sua conta do mel E Só regar ali o nosso tender O nosso tender está muito bom Olha como ele já reduziu Está engrossando Aqui já está bom Desligo o fogo E vamos regar o tender Depois de regar com o molho É só tampar com papel alumínio E levar pra assar Enrolei no papel alumínio Agora eu vou levar pra assar Deixar o forno pré-aquecendo A 230 graus E agora eu vou deixar ele assando Com o papel alumínio tampado Por pelo menos uns 30 minutos Pra dar tempo da batata cozinhar E a cenoura também Vamos agora para a receita de sobremesa Vamos agora para a receita de sobremesa Enquanto o nosso tender está assando Então agora eu vou fazer o nosso pavê de panetone O nosso pavetone E eu já separei tudo aqui pra mostrar pra vocês É pouquinha coisa e super rapidinho também Os ingredientes para o nosso pavetone É claro que tem que ter o panetone No caso aqui o chocotone Eu vou usar esse aqui ó Dessa marca Santa Edivide Mas aí a marca fica a critério de vocês Podem comprar o mais barato que tiver no mercado Que o resultado vai ser o mesmo Uma gema de ovo Extrato de baunilha No caso aqui vai ser uma colherzinha de sobremesa Uma caixa de leite condensado Uma caixa de creme de leite Uma colher de sopa de amido de milho Duas xícaras e meia de leite E um ingrediente que não pode faltar Pra gente finalizar o nosso pavetone Que é chocolate Que eu vou derreter o chocolate E fazer uma ganache pra finalizar o pavetone Então vamos começar Vou começar colocando primeiro a gema Pra fazer o nosso creme Do pavetone Aí vou colocando os outros ingredientes Gente, não tem ordem É só colocar na panela Uma caixa de creme de leite Uma de leite condensado Extrato de baunilha Uma colherzinha Então vou colocar assim no olho É só um pouquinho Vou colocar o leite Vou deixar um pouquinho aqui na jarra Que é pra dissolver o amido Aqui no caso nós vamos usar Uma colher de sopa Coloquei todos os ingredientes na panela Com o fogo desligado Agora vou misturar bem E vou ligar o fogo Liguei o fogo Agora vou misturar bem Até ele ficar grossinho Igual um mingau Ponta de mingau Dissolver tudo O creme de leite ainda tá aqui Não dissolveu Gente, finalizou Olha, já ferveu bem Ele fica assim, ó Como se fosse um mingau grossinho Fiquei mexendo o tempo todo Pra não empelotar Por causa do amido Aí agora é só deixar esfriar Pra poder a gente fazer a montagem Enquanto isso Vou ir cortando O nosso chocotone Vou fatiar o panetônio Gente, como se fosse cortar Uma fatia pra gente comer Normal Porém Eu não vou deixá-la assim largona Como a gente tem que ir E posicionando ele Na travessa Como se fosse Um biscoito de maisena Quando vai fazer o pavê Ou biscoito de champanhe Enquanto o nosso creme do pavê esfria Eu vou dar uma olhadinha aqui No nosso tender Tirar o papel Olha o cheiro Tá perfeito Deixa eu ver se a batata tá cozida A batata tá já no ponto Tem umas que ainda tão durinha Mas já tá boa Então eu vou deixar ele agora Aberto Só pra ele terminar de corar E a batata terminar de finalizar Acho que mais uns 10 minutinhos Gente, o cheiro tá muito bom Hora de fazer a montagem Do nosso pavetone O creme já esfriou E como eu não coloquei Um plástico Nada aqui Criou uma película Mas não tem problema Então vamos lá Vou começar colocando Uma camada de creme E depois venho com o panetone Chocotone no caso E vou fazendo isso Creme e panetone Creme e panetone Eu estou fazendo de chocotone Porque aqui em casa A gente ama chocotone Não gostamos do panetone de frutas Mas se você gosta Você pode fazer com o de fruta Não tem problema nenhum Aí se ao invés de finalizar Com uma ganache Você pode finalizar com frutas cristalizadas Fiz a primeira camada Aí agora eu venho com o panetone E vou colocando assim Que vai ficar muito bom Gente, isso aqui não tem erro Esse creme é base Pra qualquer pavê Dá pra fazer com frutas Aí venho de novo Com outra camada De creme Coloquei aqui Uma camada de molho Uma de panetone Uma de molho O meu panetone está acabando Só tem mais três pedacinhos aqui Quatro Então não vai dar pra fazer Uma camada inteira Então o que eu vou fazer Ele vai se encerrar por aqui Como eu peguei uma travessa grande Uma bandeja grande Então eu não consegui fazer Duas camadas de panetone Se eu tivesse feito numa menorzinha Iria dar duas camadas de panetone Ou então eu teria que ter comprado Dois panetones pra fazer assim Grandão Mas tudo bem, não tem problema Então aqui eu já vou finalizar com a ganache Esse panetone que sobrou Eu vou fazendo uma travessinha pequena Que aí fica quase que uma porção individual Acredito que vai dar pra fazer Uma porção pra duas pessoas Então eu vou conseguir fazer Dois pavês Então aqui agora eu vou Derreter o chocolate E fazer a ganache Hora de fazer a ganache Aqui tem uma barra e meia De chocolate meio amargo Vou dissolver Ela no creme de leite Já vou fazer assim Já junto Vou colocar aqui Meia caixa de creme de leite Quase tudo E já o chocolate Ele vai derreter junto Já vou derreter ela assim Dentro do creme de leite Que dá super certo Se eu achar que tiver ficado Muito creme de leite Eu coloco mais chocolate Ou se você achar que for Muito forte de chocolate Eu coloco mais creme de leite Tô usando a barra meio amargo Que é pra equilibrar O doce do pavê Finalizei Olha gente Acabei colocando a caixa toda Do creme de leite Então ficou uma caixa de creme de leite Pra uma barra e meia De chocolate Aí agora É só despejar aqui Por cima do pavê Sobremesa finalizada com sucesso Olha a porçãozinha menor Que eu falei Que dava pra fazer Aí aqui dá pra comer Mais de duas pessoas Porque rende bem Aí por cima Pra finalizar E dar um toquezinho especial Eu ralei um quadradinho De chocolate E coloquei aqui por cima Ó Aí pode Colocar pedaços de panetone Se quiser Mas é como eu não tinha Mais panetone Coloquei o chocolate Agora é só levar pra gelar E se deliciar E é muito rápido De fazer gente Muito prático Muito rápido E uma delícia Agora vamos ver o tender Tender também finalizado Com sucesso Tá muito douradinho Essa parte de cima aqui Ficou mais queimadinha Porque ficou encostado No papel alumínio E acabou pegando Na grade do fogão Mas não impede A gente de comer Só tirar essa partezinha Que deu uma leve torradinha Mas ficou perfeito O cheiro Tá sensacional Não tem erro Gente Não tem como Isso daqui ficar ruim Perfeito Agora é só se deliciar Uma sobremesa E uma opção De comida salgada Pra sua ceia E super rápido Prático Que não fica muito tempo Na cozinha E com preço também Ok Que o tender Sempre é mais em conta Do que o bacalhau Do que outros cortes Receitinha finalizada Com sucesso Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa dica Dessa sugestão Pra vocês Olha Não tem erro Isso daqui é Prático, rápido E delicioso Que é melhor de tudo Tenho certeza Que se você fizer Na tua ceia Você vai arrasar muito Tá bom Então se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito Deixa aqui nos comentários Sugestões de receita Que vocês querem Que eu trago aqui Tá bom É isso Tchau Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau